Eu nunca cometo pequenos erros E quanto eu posso causar terremotos E das tempestades já não tenho medo Acordo mais cedo Eu nunca me animo de ir ao trabalho Eu sou o curiga de todo baralho Sou carta marcada e jogo roubado A morte ao meu lado Eu sou o moleque maravilhoso Num certo sentido mais perigoso Moleque da rua, moleque do mundo Moleque do espaço Quebrando vidraças do velho Ricardo Nessa vizinhança sou filho bastardo Com o meu botoque sempre no pescoço Eu... Eu exijo o meu Eu exijo o meu Eu exijo o meu Eu exijo o meu osso Eu exijo o meu osso Eu sou o moleque maravilhoso